Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa acolhida cantando, certo, Tia Cristina? Certo, Tia Gaziane. Vamos lá! Vamos lá! Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando Ele passa, tudo se transforma A tristeza vai e a alegria vem Quando Ele passa, tudo se transforma Vem trazendo paz pra você, pra mim também Deus está aqui e a colar Deus está aqui em todo lugar Conhece bem meu coração E me conduz em Suas mãos Legal, não é? É com essa animação que vamos continuar a nossa aula de hoje Hum, que data é hoje, Tia Cristina? Ai, Tia Deusiana, ontem foi 26 E hoje será o quê? Ah, já sei Que data é hoje, Tia Deusiane? Ah, hoje é 27 Muito bem, minhas crianças Hoje é 27 Muito bem E a semana, Tia Deusiane? Que dia da semana é hoje? Quarta-feira Ah, muito bem, Tia Deusiane Hoje é quarta-feira Não é, Tia Deusiane? Sim Vamos hoje pra nossa aula de matemática Pegue o seu livro Folhei na página Quarta-feira Quarenta e sete Isso Quem está conseguindo achar a página? Eu sei que vocês são espertos, não é, Tia Cristina? Muito bem, Deusiane Antes, vamos iniciar a nossa contagem numérica Vamos observar cada número que a Tia Deusiane vai mostrar e a sua quantidade Vamos prestar bastante atenção Um Um rolinho Dois Tem quantos? Dois Três Três Quatro Cinco Cinco Opa, Tia Cristina Seis Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Um Tia Cristina Sete Agora, Tia Deusiane, nós vamos fazer diferente Nós vamos usar os rolinhos e vamos usar os tubos de tinta Certo, Tia Deusiane? Certo Oito Oito Porque temos quatro Mais quatro Oito Legal, Tia Cristina, essa ideia Nove Cinco Mais quatro Nove Dez Que legal Cinco Mais cinco Forma dez Onze Tia Cristina, você está conseguindo segurar todos esses objetos? Onze Doze Treze Treze E o catorze Hoje, vamos estudar até o catorze, tá bom? Você vai no seu livro Coloca na página Quarenta e sete Que você já colocou Não foi? Você vai pegar a cor amarela Olha aqui Essa corzinha Amarelo E vai pintar Todo o número doze Doze Que é formado pelo um E o dois Mostra, Tia Cristina Doze Igualzinho a esse Doze Pinta só dentro Do limite E não esquecer, Tia Deusiane De contar a quantidade de cebolas que tem aí Isso Aqui embaixo Em seguida Você vai cobrir o tracejado E repetir o número doze No seu livro De matemática Vamos agora Vamos agora para a página quarenta e oito Quem é que lembra dessa personagem? Que é de uma historinha Quem é que lembra? Vamos pensar Você lembra, Tia Deusiane? Que historinha é essa? Eu lembro sim dessa historinha Quem é ela, hein, Tia Deusiane? Quem é? A Chapeuzinho Vermelho A Chapeuzinho Vermelho Só que Tia Deusiane A vovó colocou a cestinha dela Cheio de frutas, Tia Deusiane Você sabia? Só que ela vai passar por uma feira Onde vai ter barracas de frutas E barracas de doces Só que ela é uma menina muito obediente E ela só vai passar pelas barracas das frutas Saudáveis, Tia Deusiane Então em casa Você vai pegar o seu lápis Você vai levar a Chapeuzinho Vermelho Até a casa Passando só pelas barracas dos alimentos saudáveis Olha como a Chapeuzinho Vermelho está muito feliz Com a cestinha dela cheia de frutas Isso, isso aí que você vai fazer Em seguida Vamos agora para o número Treze Isso, o número treze Tia, contamos Já fizemos a nossa contagem O que você irá fazer? Pega de novo A cor Amarela Isso, Tia Cristina acertou A cor amarela Para você pintar O número treze Que é formado pelo um Isso, pelo um e o três Depois você vai contar aqui os Que é isso, Tia Cristina? Aí é os pepinos Vai contar os pepinos Certo? Que representa esse número Que número é esse? Isso, treze Você vai cobrir o tracejado E repetir o número treze Bem lindo Em seguida Você vai para a página cinquenta Lá na página cinquenta Tia Deusinha Nós vamos conhecer mais um número Qual é o número? Número catorze Olha aí O número catorze Qual é o número catorze, Tia? O um e o quatro Aí você em seguida Você vai contar Quantas abobrinhas tem Você vai contando Lembra? Com a Tia Cristina A Tia Deusinha foi contando Então você vai Em seguida Você vai cobrir os tracejados E você vai escrever O número catorze Isso mesmo Ah, e não esqueçam Que vocês irão pintar De que cor catorze, Tia Cristina? Ah, eu vou pintar Com a cor amarela Aí eu vou fazer Uma pintura bem bonita E vou pintar O número catorze Com a cor amarela Será que todas as crianças Irão fazer essa atividade Igual ontem? Vão, Tia Deusinha Vão, que eles são Muito inteligentes São crianças maravilhosas Então tá Depois vamos olhar A frequência Pra ver quem realizou A sua atividade Bem linda Na aula de hoje Muito bem Tia Deusinha E todo mundo Dez Tchau Tchau